E voltamos com mais Warriors Orochi 4, vamo lá, final chapter, The Wings of Mystic, vamo fazer essa missão aqui, uma zombaria entre deuses e místicos começou agora, conquiste a vitória nessa batalha entre os céus e o reino místico, vamo lá, é uma missão de nível alto cara, tudo a nível alto aqui, tudo nesse capítulo final tá nível 60, tá muito nível alto né, mas a gente consegue, eu andei dando o upgrade nos personagens e trocando as relíquias deles, com a troca das relíquias, talvez eles deem mais DPS, a Gracie eu sei que tá batendo bem mais, Esse arco dela, eu não gostei muito não, mas o secundário é muito roubado, o tiro secundário do arco é do cacete, que é esse tiro aqui galera, Olha isso mano, do nada canhão, tive que usar especial, Maluco, não dá pra lutar aqui no meio não, não dá pra lutar ali no meio não, cara Pronto, consegui exterminar um dos caras, Ginkidama, Tirar o excesso de inimigo, Tem um cara morrendo aqui, vamo matar ele, O Zanghei é muito bom cara, eu não gostava muito do Zanghei, Mas agora que ele tá nível alto, eu comecei a gostar, hehehe, Vamos jogar água aqui com o novo cálice, Olha que roubado mano, Ih, vou ter que derrotar a nua, os deuses, Especialzão, Não deu dano, Morreu, Vai tomar especialzão de flechada, Alnesa doido, Boa, morreu, Hahahaha, Ah, eu tinha dito em um episódio aleatório, Que eu ia trazer o Warriors Orochi 4 né, Samurai Warriors 4, Eu tô pensando em trazer o 5 galera, Porque, Eu já trouxe o 5 no canal, Mas eu não cheguei a zerá-lo, E eu tô achando que ninguém fez o 5 no YouTube né, Acho que ninguém fez nenhum Warriors Orochi, sendo muito sincero, Na internet, No Brasil pelo menos, Então é muito provável que eu traga o, o quinto jogo ao invés do quarto, Porque o quinto é mais novo e, Não vai prejudicar as views né, Especialzão, Eu provavelmente, Provavelmente vou ter que, Farrar um pouquinho, Tá aqui por diante né, Pra conseguir fazer, As lutas, Olha o fogo mano, Hahahaha, Essa relíquia é boa demais, Da primeira vez que eu joguei Samurai Warriors 5, Eu achei o jogo meio, Mediano, Depois eu achei ele mais ou menos, Aí eu acabei esquecendo dele, Hahahaha, E aí E aí E aí E aí E aí O portão não vai abrir, O portão não vai abrir, Vou ter que ir por cima, Finalizar os inimigos, Flechada, Droga, Não explodiu, Olha esse combo cara, O Yuan Shao é legal, Personagens esgrimistas, Eles são, Raros de serem bons, Não são todos que são bons assim, Que nem ele não, Acho que, Olha esse chute em dor de doido, Suzano, Vou usar o espadão de fogo, Nossa, Eu tô sem especial, Maluco, Quase morri, Eu quase fui pro inferno, Quase que o Suzano me matou, Esse jogo é muito frenético, Eu não consigo falar direito, Quando eu tô jogando ele, Desconcentra um pouquinho, Tu morre, Por que é legal? Onde você foi? O que é? Apenas semana 7, Apenas semana 7, filha da mãe, ai morreu eu vou matar esse cara nossa senhora, vou ter que dar gengidama o maldito do fantasma galera ativou a parada morreu bom com o fuxi morto não acabou ainda não tipo não abriu a porta como é que faz pra abrir a porta aqui acho que tem que matar uns capitães da porta né é sempre assim não 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 tem ninguém que abre a porta aqui não não vamos ter que matar as cópias do macaco tá fechado ali não 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 Warriors Orochi Vocês não assistem as outras séries do canal Por que? Só por curiosidade Eu sei que alguns inscritos como o Sanada São viciados em Samurai Warriors Mas quem estiver assistindo aí Comenta O motivo pelo qual Não assiste As vezes eu esqueço Eu não sei se vocês recebem a notificação normal Ou se vocês só não assistem Daí eu esqueço de perguntar Beleza, mata as duas Um minuto, o portão não abre não Estranho, não é? Especialzão Bom tempo em o brilho É, não abre né A gente não vai derrotar no tempo não Uma missão falhou Derrotar os inimigos no tempo E a gente não vai derrotar no tempo A gente não vai derrotar no tempo maluco o Diamondback vai morrer pra água alá não morreu não morreu agora será que vai abrir lá filho da mãe cara a gente demorou muito pra exterminar os inimigos vamos puxar pra cá especial Genkidama meu olha tem dois deuses juntos aqui agora vai tomar um especialzão morreu conseguimos galera derrotamos todos os deuses os deuses os místicos na verdade foi uma aliança de deuses versus místicos essas batalhas são legais beleza tiramos o A dava pra ter tirado o S se fosse um pouquinho mais rápido dava pra ter tirado um S ah eu provavelmente não vou tá fazendo a torre as torres que tem aqui em War em War Zoroche 4 tá eu pretendo apenas zerar a campanha e só zerar pegar todos os bonecos e é isso as DLCs eu acho que eu não vou fazer não galera as DLCs eu acho meio merda tá ligado não precisa fazer é besteira o caminho para o submundo ok quem temos aqui na nossa party Nagamasa Asai da Kiao e Kenji Maeda Kenji Maeda é o papai né ele é o lendário ele é ele é o papai dano infringido com mágica ganhar defesa deixa eu trocar a relíquia do Kenji Maeda o Nagamasa Asai tá tipo nível muito baixo pronto 27 eu joguei pouco com esse boneco aqui agora ele tem bastante vida vamos lá deixa eu ver um negócio aqui nas relíquias eu vou deixar o cálice que tá com ela eu vou trocar o tridente do Kenji Maeda vou colocar o K do seus não tridente tridente A vou tirar a bota do Nagamasa Asai vamos colocar uma bota melhor depois que depois que eu testei as relíquias nível alto demorei pra caramba né eu percebi que elas são bem legais essa menina tá com todos os combos deixa eu ver não mas eu vou pegar defesa pra ela vamos lá o final chapter o caminho para o submundo pula 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 derrotar 300 inimigos usando Musou easy derrotar todos os oficiais e quebrar a barreira que passar pela passagem em 3 minutos acho que dá com o fodendo Kenji Maeda no grupo dá pra fazer tudo isso acho que eu conheço esse mapa aqui o cavalo me empurrou no meio do especial o cavalo mano fiquei muito puto eu não vou nem usar o Musou ali ah comentem aí quem é mais poderoso Kenji Maeda ou Tadakatsu pra mim é Tadakatsu tá pra mim o Kenji Maeda não teria a menor chance contra o o Honda Tadakatsu impossível beleza vou usar Genkidama aqui encher tudo que eu gastei morreu abre a porta open the door motherfucker motherfucker open the door man I want to pass man olha isso olha o tridente é diferente esse tridente aqui ele tá bem diferente do outro tridente especialzão o legal do Samurai Warrior 5 é que o jogo é um prequel e a gente vai ver todo mundo novinho o Nobunaga novinho o o mestre do Kenji Maeda novinho a gente vai ver os personagens tudo novinho mano esse é o legal do do Samurai Warrior 5 né mata pinção o que que tem um grifo aqui agora sim agora fodendo Kenji Maeda soltou fodendo especial uai não deu dano não que estranho tem muito espírito aqui né meu amigo toma espírito beleza matei maluco um monte de grifo cara matei mais um grifo vamos limpar o inimigo que tá desse lado aqui Thanatos meu amigo vamos matar esse bicho aqui vem junta aqui que você vai tomar boa matou maluco só bicho ignorante especialzão genkidama de bicho t 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 E aí E aí E aí Maluco! Matei. Beleza. Salvamos os personagens aqui de ficar preso lutando com o monstro. Agora a gente só tem que dar a volta e fazer o objetivo corretinho. Vamos vir direto pra cá que a gente consegue pular em cima dos inimigos. Mas eu vou dizer pra vocês que eu tô gostando da dificuldade. Não tá ruim a dificuldade. Beleza. Pula pra cá. Vou matar o cara aqui. Vai ficar faltando... Olha só, cara! Eu não sabia que era um espectro. Vamos usar o especialzão. Acho que o especial não salva aqui não, né? Nem precisou. Resgate Odin. Ferrou. Vamos lá. O Odin tá sempre precisando de ajuda, cara. Nem parece o... O pai de todos. Queira... Vou embora. Viu? 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 maluco eu estou sem especial para fazer o combo que eu quero eu não quero abusar para os perks da arma que dão especial para mim aqui eu vou farmar é aqui que o especial vai encher galera beleza tem que ir lá para cima mas eu preciso matar os oficiais deles eu acho que eu vou matar um oficial aqui aleatório e vou embora lá para cima como é que eu sei qual é o oficial e qual é o monstro o jogo não fala o jogo bota um grifo aqui na do meio do caminho não tem oficial acabou a missão não consegui completar o objetivo que eu queria droga vitória foi uma vitória a marca tiramos o S beleza deleta tudo ok mais duas missões vamos ver as duas no capítulo final o controle do destino Odin fica à beira da morte derrote os horrores e retorne ele para o mundo superior o exército da coalizão é forçado a enfrentar fantasmas deles mesmos maluco esse grupo aqui não é dos melhores o mesa está com a arma de rosquinha deixa eu ver o XP desses personagens aqui vamos ver nossa esse cara está nível 8 mano eu nunca joguei com ele não tadinho cara olha isso galera nível 8 ainda bem que ele é mago né bom vamos fazer mais uma missão mais essa secundária vamos lá para encerrar com chave de ouro se embora resgatar a alma do Odin vencer com a vida dele derrotar o fantasma de Zeus isso aí meu maluco se preparem galera especialzinho só para ver como é que é que eu tinha esquecido humm ele joga vários papeizinhos de exorcizar eu adoro esses personagens eita apareceu um monte de fantasma oi O que é isso? O que é isso? O que é isso? Beleza, matamos todo mundo. Eu vou gastar especial aqui em cima. Não vou gastar em outro lugar, não. Vai ser aqui. Aqui mesmo. Acho que eu vou avançar, né? Acho que pegar kill é melhor. Nossa, já conseguimos fazer muito hit aqui, cara. Beleza, matou aqui. Maluco, morre! Os dois, cara. Beleza, derrotei todos os monstros. Genkidama. Ok. Portões abertos. Vamos lá, Odin. Como que eu vou derrotar o fantasma de Zeus em... em tais minutos? Não, não, não. Não, não. Não vem lá. Nossa, muito dano. Essa trilha sonora que tá tocando é uma das minhas favoritas. É porque eu não aumento muito o som da música pra vocês ouvirem, senão... Senão o áudio... Senão vocês não vão ouvir minha voz. Matamos o Ares. Hmmmm. Matamos o Ares. Eu esqueci do poder do Neza, né? Ó o Zeus, mano, querendo cair na porta Ih, e agora? Você vai morrer, Zeus? Eu esqueci desse combo, desse personagem aqui, é bem legal Bora, chega de diálogo Eita, apareceram várias ilusões Vamos salvar aqui Ilusões de Odin apanhando pra tudo quanto é lado Genki-dama Eita, apareceram? É agora, mano Vai abrir a porta ou não? E agora, doido? O Odin recu... Odin recuperou todos os poderes nessa brincadeira Morreu! Acabou, mano Acabamos com o Hades Salvamos a alma do Odin Do Hades de uma vez por todas O Odin conseguiu escapar Agora sim, maluco Agora sim, a gente conseguiu... Conseguiu o que merecia Ok, eu vou encerrar por aqui, galera Próximo episódio A Lança que... A Lança que... A Lança que liberta a alma Obrigado por terem assistido E... Fui!